Música Hoje é dia de eleição nas escolas públicas do Distrito Federal. Servidores, estudantes e pais terão oportunidade a partir do processo da gestão democrática de escolher diretor, vice-diretor e representante do conselho escolar. O Canal E foi conferir. Primeiro que a gente está tentando ensinar os nossos alunos a exercer a questão da cidadania, né? Os direitos, os deveres. E segundo que os gestores terão mais oportunidades de administrar, de tomar decisões dentro das escolas. E isso, assim, para nós é um sonho. Eu acho muito importante, porque, tipo, agora a gente tem voz na escola, os estudantes, além de um grêmio, além de tudo isso, a gente agora tem voz, né? Nós estamos no momento de mudanças, junto com o conselho escolar, gestor e conselho escolar, que está sendo escolhido hoje, para que eles juntos possam decidir as normas, o financeiro do Estado. E isso tem o domínio na escola. É importante votar, porque, assim, você ter o direito de escolha, você saber escolher quem vai administrar, onde seu filho estuda, onde sua família vai se formar, é um direito que o cidadão brasileiro tem que dar valor cada dia mais. Porque é daqui da escola que mais tarde a gente vai ter nossos governantes, que a gente vai escolher. E, então, a gente tem que aprender a fazer isso aqui, para a massagem fazer isso no mundão lá fora. Maurício Witsack, para o canal É Notícia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri